Ai meu globo, cadê o meu mundo pacífico? É a terça da ilha de Nacho. Irmãos Nacho, estão me ouvindo? Eu corte, irmãos Nacho. Para! Uma espada falante? Eu tava tentando esconder, mas sim, eu sou Finn Mertens, conhecido como Espada Finn, e também cansado do seu comportamento malvado. Você não pode me usar pra assaltar bancos, eu sou só pra heróis. Princesa Ladra, eu, Cameron, prefeito da Vila Espeto, e a administração do Banco da Vila Espeto pedimos com educação que devolva nosso ouro pro lugar onde achou. Em troca, te damos um financiamento pré-aprovado com taxa zero de juros nos primeiros seis meses e de juros nos próximos 30 anos, taxas mensais podem variar. O que você acha? Na verdade, falei agora com o Ruby Dee, presidente do banco, e ele me disse que podemos fazer um financiamento melhor ainda. Quer dizer, é claro, né? Vamos cortar os custos, né? Eu vou recortar você todinho, senhor prefeito! Ah, não! Já era! Não acredito, você destruiu minha vida, princesa ladra! A minha também! Estragou a minha sequência de heróis! E vou estragar mais ainda, de novo e de novo e de novo, até não conseguir lembrar que já fez uma boa ação na sua vida! Por que vai fazer isso? Eu nasci com raiva e meus pais não me amavam porque os dois eram doentes! Agora eu faço coisas assim! Viva a minha esposa! Isso é terrível! Ah, nós vamos fazer muitas coisas terríveis juntos! Vai ser hilário ver você chorar, espadafim, chorar enquanto toma vidas e rouba dos fracos! Princesa ladra! O quê? Eu vou dar um jeito de matar você! Arromba Brad Underline Santos Eu amo demais o cartoon! Quero vocês pra sempre na minha vida! Brad! Brad, eu também amo você! Entra de novo na minha vida! Volta pra mim, Brad! Tchau, 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 tchau Tchau.